Queria desejar a todos os parlamentares e também estendendo meus cumprimentos à população fluminense um ótimo Natal cheio de reencontros harmoniosos, repleto de felicidade familiar e um excelente 2024 que certamente será de muitas vitórias para o conjunto da população fluminense. Um beijo no coração de cada uma e de cada um desse magnífico Estado que é o nosso amado Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto